E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Pati e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de God of War A versão 2018 do game que saiu agora para a Playstation 4 A Playstation me forneceu o jogo antecedidamente para eu produzir o meu conteúdo E eu estou jogando ele num Playstation 4 comum Hoje é o segundo episódio, rolou o primeiro episódio já Clica aí na descrição, eu acho que eu vou colocar o link do primeiro episódio da playlist em total Você pode clicar e assistir todos os episódios e acompanhar Então pega uma pipoca, eu estou fazendo episódios longos A gente vai virar ele bem rapidinho E também estaremos ao vivo no Facebook, link está aí no topo da descrição Entra lá e já curte a página, porque a hora que eu estiver ao vivo vai te avisar Vamos explorar a série de quests, vamos fazer desafios, vamos trocar ideia E vai ter sorteio de God of War na live também Então está aí no topo da descrição lá no Facebook, eu espero vocês No último episódio, Kratos foi visitado por um cara estranho A gente conheceu o Kratos e o Atreus, a mãe do Atreus A gente entende que mulher do Kratos, talvez seja muito cedo para julgar isso Mas morreu e a gente queimou ela e pegamos as cinzas, levamos o Atreus para sair Matamos um troll e fomos visitados por um cara estranho E é isso aí, isso foi o que rolou no último episódio Atreus, vamos embora Eu expliquei todas as mecânicas de luta, expliquei todo o funcionamento do jogo Então agora só vamos gerar juntos Acho que foi ser uma experiência bem legal E vocês sabem que o YouTube está fodendo com o canal de games Então deixa o seu like porque me ajuda pra caramba Eu fiz o que devia ser feito Eu fiz o que devia ser feito Atreus Uh, o Le... Não me deixa sozinho de novo, tá bom? Tá bom Não me deixa sozinho de novo, velho Caralho Vamos ver se o Kratos é um cara de palavra Você já teve que matar a gente antes, né? Tá acostumado Fazemos o necessário para sobreviver Os animais eu entendo São comida Os Drogger já deviam estar mortos Mas as pessoas também querem sobreviver Não se deixe abalar por isso Nessa jornada seremos atacados por todo tipo de criatura Não se choque com o desespero deles Não se envolva com o sofrimento deles Não se sinta mal por eles Nenhum deles se sentiria mal por você Entendi Tá aí uma boa lição, né? De sobrevivência O moleque estava aqui chorando A parte de estarmos matando pessoas O que faz sentido... Opa, deixou o mouse na tela Me perdoe Tirei Desculpa Tá, aquilo ali é uma daquelas padinhas Ah, beleza Vamos lá, moleque Sobe aí Podia estar analisado melhor Antes de fazer qualquer coisa, né? Desce, garoto Ele vai baixar a corrente pra mim, né? Opa, tem coisa aqui É importante ficar de olho nos boots do jogo Porque eu sinto que ele tem alguns elementos de RPG E isso vai me ajudar bastante depois de um tempo, tá? Por isso que eu tô me preocupando em dar uma boa luteada Por enquanto tá bom Vamos subir Mantive o machado ali pra ponte ficar alta E eu creio que eu tenho que atravessar É isso mesmo Puxa, o machado Ah, sério que eu deixei coisa pra trás? Só porque eu falei Eu não vou deixar coisa pra trás não Atrevo, segura aí, mano Hacksilver Hacksilver eu tô começando a achar que é a moedinha do jogo Provavelmente é Normalmente quando a gente recebe os jogos assim, né? A gente recebe o... Ah, eu tinha esquecido o meu martelo, né? No ponto do machado Oh, meu Deus Certo, tá errando? Mas tá puxando pra direita, vocês tão vendo? Tá puxando bastante pra direita Que estranho Quando a gente recebe um jogo assim de acesso na espada Junto vem um manual Isso explica um pouquinho, assim, do futuro do jogo Pra gente ir se preparando no começo e tal Pra produção de conteúdo ser fluida, né? Não ser um negócio travado E o God of War não veio com esse manualzinho Ele veio só o guia de embargo, né? Que é o que a gente pode e não pode mostrar De acordo com a data, né? E então a gente realmente tá fazendo um processo de descobrimento juntos aqui Sim Amigáveis? Não Vão tentar nos roubar? É possível Sim Ah Nem desce, moleque A gente vai ter que subir de novo aqui, ó A ver se eu não deixei nada pra trás Parece que não Beleza Olha O tempo todo Tinha um ciclo de proteção ao redor da floresta Mas Ele foi rompido ali Você derrubou aquelas? Ela marcou as árvores que queria na pilha Mas por quê? Venha Sem olhar pra trás Mano, vocês se ligaram Uma parada Interessante Eu acho que vocês tenham se ligado Aquelas árvores ao redor ali em amarelo Tão vendo, ó Elas eram um círculo de proteção A nossa casa ficava no meio O aterro só da hora falava Nossa, mas as criaturas não vinham tão perto de casa E o Kratos A gente começa o jogo cortando uma árvore E a gente corta uma árvore que tá com uma mão marcada Que foram as árvores que a mãe dele escolheu pra fazer a pira dela Eu não sei Se eu não atrapalhar o diálogo Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei Tá bom, tá bom Então A mãe dele Vai ter treta agora Vambora? Eu não tô preparado A gente vai atacar? É lógico que a gente vai atacar, moleque Pera, vamos atacar aqui, ó Já travei aquele ali Pega outro, vai Vai, toma cuidado Eu tô nervoso no joguinho, na moral Nossa Dá pra dar um giro 360 rápido Pressionando a analogia pra trás Atrás de você, mais inimigo Cuidado 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 Ô louco, mano Eu esquivei, mas não deu tempo não, mano Deixa eu pegar esse aqui Ai, ai O cara tá fazendo pra cacete, velho, nessa atleta Eu tô querendo fazer bonito Ué, mas a árvore tá me dando cover Tá, tem uns caras de cima ali atacando Vou morrer Não tô bem não, tô bem não, tô bem não Eu preciso de cura Eu vou morrer Caraca, eu não acredito que eu vou morrer, velho Eu preciso de urgente de cura, mano Deixa eu ilurar eles pra cá Morri Nas costas Falta um, vamos concentrar porque... Ali, 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 tem cura, tem cura, tem cura Primeiro aqui tava que se eu tomasse um hit já era, né Agora tá tranquilo Rapaz, apanhei, apanhei, apanhei bem nessa treta aqui Eu fui tentar fazer graça e cumprir, eu tenho uma palha de tarefa pra concluir Se quiser ajudar, distrai-os Quem não estiver sob minha atenção tem que estar sob a sua Mas só aja quando for seguro Pode deixar Eu tô tentando fazer Eu tenho um monte de conquistinha pra fazer Matar os bichos, matar uns congelados e tal Então eu tô aproveitando pra agilizar esse processo, né Só que, mano, se eu fico focado nisso, a treta come Olha aqui, garoto Sim, senhor Tem um povoado de Jotnar adiante Jotnar Gigantes Consegue ler isso? Um pouco Só as línguas que a mamãe sabia Boas-vindas a Jotnar Todas são parecidas, então às vezes consigo captar os significados Entende? Ah, é um moleque lê-rum, né, velho Isso aí é uma habilidade útil, hein Acho que o Kratos não sabe E eu também não, né Bom, vambora, mano Dei uma exploradinha por cima aqui Não tive a impressão de enxergar nada Eu vou subir aqui Vou dar mais uma olhada de cima Sempre numa dessa aqui A gente vai acabar achando alguma coisinha perdida, né Mas não Não dá pra ir embora Vamos Ai Ai, cacete Será que eu tô apanhando aqui, assim? As cinalizações são legais pra cacete Esse bicho aí Esses soldados de gelo Esses White Walkers aí Vou pôr um baúzinho aqui É sempre interessante Toque de réu Ataque rúnico leve Uma rápida rajada de energia Que interrompe e afasta todos os inimigos próximos Você obteve a joia de ataque rúnico Na aba de arma você pode equipar Acione x Toque de réu Aperta e segura ele 1 e R1 Beleza Use xp pra aprimorar os ataques Aperta xp equipar Equipei Ele afasta uma horda Legal, legal Achei interessante Achei interessante É isso? Ah, o moleque também pode ter habilidades Beleza Ele tá meu xp E aí Pelo que eu vi Ó, aqui são as skills Eu acho que eu já posso comprar uma Talho do carraço Segura R2 pra definir um golpe brutal Eu gosto dessa ideia aqui Como é que eu compro? Quadrado Beleza, então Liberamos dois ataques novos Um é esse negócio de afastar os inimigos, né Eu mando o escudinho Aperto E o outro é o ataque carregado Nice ataque Gostei Levanta Passa por baixo Ué, acho que é o moleque que passa por aqui Ah, tá Ele queria que eu testasse o negócio Acho que agora vai Ou será que sou um menino? Não, é uma pedra mesmo Beleza, mano Estamos avançando Estamos descobrindo as coisas Vamos embora Muleque burro Vai logo, Kratos Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu não sei se eu tô jogando não Mas eu não vou soltar a mão aqui no botão Olha o que tem de bicho Não foi tão ruim Devagar Sua pressa atrapalha Desculpa Ah, mais drogue Mas estão parados Estão mortos? Quer dizer Mais ainda? Garoto Estão vivos Estão vivos Dificuldade representada Tentei testar o meu ataque novo Nossa, meu ataque é maneiraço Opa Ah, eu bati no bicho parado E ele ativou Não Ferrou, mano Nossa, apanhei muito, velho Apanhei com medo Nossa, comecei apanhando muito nessa aqui Tentei precisar mais o bloqueio Olha Tá, se ele vira de cima Eu tenho que matar eles logo, velho Vai, toma cuidado Nossa, que delícia, velho Olha até se desligar a câmera Desculpa, clan Esse foi o último Acha que melhorei? Leve ainda mais tempo Não importa se só conseguir atirar uma vez Quero ver controle Tá, deu bom Matei geral Mas Estou sem vida Ah, tem aqui, ó Deixa eu ver aqui É isso? Eu quebro Olha isso Ô, cacete Aperta com o quadrado Ele Ah, havia um mercado aqui Há muito tempo Os gigantes costumavam se reunir neste lugar Para negociar com os deuses Será que Odin passou por aqui? Área comercial Encontramos um antigo mercado Onde os deuses gigantes se encontravam e negociavam Deve ter sido antes da guerra Tem alguma coisa lá em cima É troca Aqui, ó Tem alguma coisa quebrando a parede Prepara, moleque Eu tô sem vida Ele pangela? Não Tem outra Tem que fazer um pouco mais resistente na impressão minha Ai, nossa Nossa Ih, rapaz Tem muito Tem cura, Deus Tive que chegar naquela cura Ah, eles estão na beira de um princípio A gente não será consigo Só deu espaço Peraí Ferrou Peraí Modo fúria Sei que dava para derrubar Não dá não Dá sim, ó Ele caiu aquilo ali Puta, que maneiro, velho Como é que tu fez isso? Esse estouradão sai embaçado Ai, ai Tem vida ali atrás Mano, eu tô apanhando muito, velho Eu preciso realmente melhorar minha skill de luta no jogo Porque eu tô apanhando demais, mano Deixa eu abrir aqui os lados Tem que ter cura Beleza Vem, vamos lá Vamos embora, vai Opa Beleza Use as flechas A flecha do moleque dá um stun nela Puta, ele travou na parede Mano, as treta tão embaçada, velho Tô apanhando demais Como é que o nome tá aí? Regressada Certa vez o meme diz que algumas bruxas trocavam pequenas partes de sua alma por uma magia seior mais poderosa Elas acabam perdendo toda a sua humanidade e viram regressadas Elas conseguem desaparecer em um piscar de olhos Esse tipo de regressada pode espalhar veneno pela respiração e toque Pesado, moleque Pesado demais Ô, louco, moleque Vem com o Homem-Aranha É a ponte quebrada, né? Opa Fica humilde Aço maleável Svar Falsang É uma coisa assim Ih, bichos aqui Que susto, mané Nossa Aço O que é isso? Mano, as execuções com ataque forte são muito legais, velho Ai O bagulho bateu na volta é muito legal, mané Garoto O que eu mandei pro moleque? Eu já vi essa língua O conhecimento é adicionável, novo pergaminho Mano, vai muita coisa O reino dos anões está garantido pela promessa de proteção contra os nomads de Hel Fizeram dos Asgardianos os guardiões de suas fronteiras Agora os Vanir não tem como pedir a ajuda de Svartalfren graças à visão de Odin Os elfos permanecem distraídos o suficiente Todos os planos estão em andamento O guardião dos corvos Algumas coisas ali, mas esse armário aqui eu já tinha aberto o outro, não já? Tá aqui, garoto Mais um Aqui, garoto Diz que ele se chama Hunir A mamãe me falou dele Um guerreiro gigante feito de pedra Parece uma batalha bem grande Tem Odin, Thor, até a Serpente do Mundo Ah, o Thor deve ter arrebentado a cabeça dele Viu? Não, o martelo do Thor ali, ó O corpo do Hunir esmagou ele Idiota Ah, o Thor é aqui, ó O Thor com o martelinho na mão Está aqui Além do meu Eu já tinha achado um desses, né? É um Santuário Jotsnar Todo santuário conta a história de um gigante lendário E a gente aprendeu mais um gigante lendário aqui Será que eu vou enfrentar esses gigantes? Martelo de Thor? Será que eu vou usar o martelo do Thor? Coisas interessantes Beleza, manada aqui Tem muita coisa pra ver aqui Tem mesmo, mano Aqui é onde eu estava, né? Parece que sim Um baú lá embaixo Chegou ali Eu tenho a impressão de que eu vim dali, ué Que estranho Tá, tem um baú aqui pra frente Eu vou avançar Como é aquele baú, velho? Eu vi um baú ali, mano Ah, nossa Olha isso, mané Eu pulei ali, ó Daquela plataforma, certo? Só que tem como descer aqui, ó Olha o baú ali Então é assim que a gente desce Não morre que eu tô falando Então é assim Eita, nível 3, barra azul O que? O que? Uh Tô pronto Ajuda o bico num desco, né? Olha isso Bicho da forte, mano Esse aqui era embaçado Se ele vier com uma hordinha pra cima da gente Vai ser foda Não sei se ele dava muito dano Mas... Baixi pra cacete o maluco, velho Difícil especial Erranquei meia vida dele Quase um bosta Maxil, Verouro de Ejiri E mais um aço maleável De não sei o que O que? Eu não entendi esse diálogo O moleque falou de ter várias bruxas esperando Ou coisas pro prato, sei lá Perda, mano Acho que isso aqui era um spotzinho escondido, né? Tipo, você tem que descer no lugar de subir Ah, não Olha ali, já em cima Vamos ver que bom Mano, eu tô muito achador de coisas Mais Haxilver O bosta é trancado com magia rônica Quando soluciona os três selos pra destrancá-lo É tipo aquilo ali? Ah, outra ali Beleza, errei Mas será que eles ficam a distância Olhável? Beleza, enchei a fúria E não consegui abrir o negócio ali Será que tá aqui pra dentro? Eu vou avançar Foda-se Não vou ficar pro... Aqui, ó, já achei É aquilo ali, não é? Aí eu virei a câmera que sei Tá, ok Não dá Ah, tá É só A gente avançar Que a gente quebra o negócio ali E já vem e abre esse baú Cola aí, moleque Vamos lá, mano Deve ser bom Maneiro Isso é maneiro também Vamos fazer um legalzinho de fazer É engraçado, né, mano O cenário todo parece que foi muito feito à mão, sabe Nesse jogo Você não tem a impressão de que foi feito no foda-se Você encontrou uma das três maçãs de Yodun É isso? Yodun Necessárias pra aumentar sua saúde máxima Saquei Corrente Coisas pra cá Eu sei que tem um baúzinho aqui Por enquanto O loot me parece ser importante, sabe Opa Nossa, olha a parede Nossa, que da hora, velho Já era Tá mortaço Já foi, já foi Aquele vermelhinho ali Eu percebi que ele enche minha fúria Então eu vou guardar ele aí Se aparecer alguma coisa, ele tá foda Depois eu venho e pego ele Os verdinhos recuperam a minha vida Eu não tô precisando Ô, louco Sério, mano? É o seguinte, vamos lá Vamos apelar Tem o vermelhinho ali Se não devo voltar tão cedo aqui Pelê, mano? Ainda bem que eu usei nela Porque eu ia dar trampo Vencer essa treta aqui, velho Ah, esses bichos aqui vão ser bem mais ácidos de matar Na base da porrada, velho É isso que eu queria, ó Hum, maneiro Ok, eu vou pegar esse aqui Ah Os tanques são embaçados, velho De novo, vou atirar isso aqui Ai Meu Deus Meu Deus Embaçadíssimo, embaçadíssimo E já deu pra entender, né? Se eu não ajeitar aqui, ó Não jogo mais tela Beleza É, moleque O que eu não consigo, né? Respeita o pai Respeita o pai Ai, que piadinha Que grato esse parou de correr Caraca, olha isso Peraí, deixa eu dar um Aqui, ó Sabia Ele caminhou muito Ele me deu muito tempo de pensar Eu sabia que ele tava deixando alguma coisa pra trás Mais aço, maleável e Svartalfrein Eu acho que deve ter algum mercador Que eu vou poder vender todas essas paradinhas E ganhar mais os, os, os negocinhos lá Esqueci o nome Eca Que cheiro é esse? Já Eles são relívanos? Estão intocados Romanos? Alguém faz o fogo Sigmund, suas facas Tantos dias sem carne Carne? Espera, nós? Atrás de mim E se eles se transformarem também? Precisamos mantê-los vivos Tirar a carne deles Um pouco por vez Essa luta é só minha Nossa, já foi geral Um hit só Ah, não dá pra finalizar os humanos Opa, que isso? Tô louco Que susto, velho Eles viram? Tchá Vou fechar a câmera Acho que eu tenho a seninha bonitinha agora Garoto Não dá pra finalizar os humanos Não dá pra finalizar os humanos Não deixe isso afetar você Vamos A nossa jornada E é os White Walker, mano Espere aqui Eu cuido disso Eu cuido disso E, se você mantém 쥔 Vá Vá us Eu esqueci de voltar a câmera, desculpa, querido, vai tranquilo a preta Ele matou o primeiro humano dele, né, acho que deve ser uma parada meio pesada, né, você matar outra pessoa, ele questionou o Kratos naquela hora, né Pode matar pessoas Aqui a corda Nossa, olha que dó, velho, ele ficou muito abalado, mano Que dó, mano Você está abalado, garoto, esqueça, ele teria te matado Eu sei, tive que fazer aquilo, eu sei, mas é que Então vamos pra casa, garoto O quê? Desistir assim tão fácil? Ir logo no início? Espera, não Eu não vou desistir, eu consigo Só tenho que, sabe, recuperar o fôlego Pode vir Eu estou pronto Foda, né, mano, você matar um humano e tal O Atreus, aparentemente, ele cresceu naquele círculo de proteção lá que a gente estava conversando no começo do vídeo Entendi Ah, não devia ter ficado nesse negócio Mais aço maleável Deixa eu ver o que é aqui Eu estava ali embaixo, não estava? As faças da magia Eu estava ali, ó, aquela hora, ó Os bichos ficaram aqui atirando em mim Acho que eu meio que só pegar esse negócio aí Máscaras encontradas, um de nobre Tá, é mais um colecionável do jogo aí Beleza Vou procurar essa voz aí Tem uma voz falando É, a ponte chuca aí é essa aí, né Essa coisa maldita não quer atravessar a ponte Ela está com medo de alguma coisa nas árvores ali Como, hã? Pai Joga o seu machado naquelas árvores do outro lado da ponte Aquelas com o tronco branco Você tinha razão Ei, você deve ser esperto ou sei lá, menino Você é menino, nã? Ela tem nome? Sei lá A mal-educada nunca quis saber o meu Então não perguntei Qual o seu? Qual o seu? Pera, louca Ei Você não vai acreditar, mas... Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz Eu e meu irmão Um dos melhores Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois Tem que tomar cuidado Ou ele quebra e não tem conserto Eu faço umas melhorias agora se você quiser, seu filho da mãe Nossa, aqui é ofensa gratuita O que me diz? Tem razão Eu não acredito Vamos, garoto Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo Essa era a nossa marca antes de a gente se separar Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Certo Espero ver resultados Cadê a outra parte da marca? Ah, com meu irmão idiota Mas o talento é todo meu Olha O que vai ser? Ah, beleza Já vai me dar um menuzinho Opa, cadê a câmera? Vai me dar um menuzinho Boas-vindas nessa loja Não é que você pode aprimorar seus equipamentos ou confeccionar novos O brócolis deu uma chama congelada É um recurso raro Você pode usar os recursos encontrados para confeccionar e aprimorar os seus equipamentos Ok, então, por exemplo Selecionei o machado Leviathan Ele tem nível de poder Aprimorar o machado aumenta a sua força Aprimorar a arma Ok, aparece ali Ok, ok Ali o que cada tributo me oferece Aprimorar a arma Beleza Aí eu clico aqui, ó Aí continua Segundo quadrado Beleza, a arma tem nível Isso é interessante Preciso de mais uma chama congelada Que eu não tenho para melhorar mais O machado Beleza Aí aqui eu acesso o menu Eu posso melhorar a minha armadura também Túnica do salteador Materiais baratos, resistentes É comum Dá 10 de defesa E a ombreira de couro de javali dá quase defesa e força E elas tem o mesmo preço Então eu vou comprar a ombreira Ele ficou me xingando Equipar Beleza, então melhorei a ombreira Me deixou mais forte Tem como aprimorar a armadura Custa 750 A ombreira E vai me dar mais força e mais defesa Então eu vou aprimorar aqui também Eu vi o arco também Será que é o arco para o menino? Arco de garra Posso confeccionar a armadura Ah, armadura para o atreus também Nossa, mas é caro, hein, mano 10 mil a dele Mais os aços Mais os aços maleáveis De Svartalfen Deixa eu ver o arco dele Mesma coisa, ó Precisa de Hacksilver Que é a moeda e do aço Ah, tudo fez sentido agora Vou melhorar o arco do menino Então eu melhorei o arco dele Beleza, volta Nada para comprar Vender Artefatos Brinquedo perdido E máscara sem ouro Eu ganhei uma graninha ali, ó Tem um negócio bom, hein Mais dinheiro, ok E é isso, mano A armadura da atreus Eu não tenho dinheiro para comprar E a minha armadura peitoral Eu já melhorei Meu machado eu já melhorei O arco eu já melhorei Ó, essa armadura eu posso comprar Custa 5 mil Mas falta um pouquinho de dinheiro, velho Olha só Os nossos amiguinhos Que estavam escondidos nas árvores Voltaram querendo mais Vai lá Use esse machado Tem espaço para mim para trás? Posso, você não quebra nada Ai, ai Ah, ele desviou, velho É, eu não estou sentindo muita melhora não Mas o Roblox melhorou, né Então Ah, cravei, mano Como é essa? Viu só? Viu como melhorou? Tá razoável Ah, ele achou razoável Sabe o que é razoável? Essa sua gica Toda questão de merda é Eita, seu pai sabe mesmo matar Vai aprender a fazer isso também? Não sei Essa trilha vai até a montanha Se você seguir a direção certa, sim Quer ver meus produtos de novo? Então Quero juntar meu preciso de 5 mil de dinheiro Deixa eu ver Sempre vai ter um itemzinho perdido por aqui, né Um puto espaço para explorar Se eu descolar um pouquinho mais de rack silver Ó, já provavelmente consegui aqui, velho Mais uma das máscaras, né As fases da magia A segunda dessas máscaras Beleza Ahm Ela eu já vou conseguir Bom, já é um colecionável Que eu precisava achar E agora eu já posso vender Será que eu podia ter vendido isso? Talvez eu não pudesse vender, mano Existe uma chance Mas dane-se Porque eu vou melhorar minha arma Depois de qualquer coisa eu compro de novo Aí eu vou Eu não tenho 5 mil ainda Mas eu vou vender essa máscara Exatamente o que eu preciso E vou confeccionar a armadura peitoral Eu não melhorei a armadura da Treu só Mas agora eu consigo e melhora Ah, eu equipei? Eu não sei se eu equipei Acho que eu não equipei, mano Eu não equipei Mas deve dar para equipar no inventário, né Armadura Encantamentos Ah, ok Uma delas tinha o símbolo de despercebência E deu mais defesa Saquei Então eu tinha ainda Para melhorar eu ainda podia Mas cadê a armadura que eu peguei? Ó, ombreira Túnica de salteador Ah, mas se eu coloco a túnica Eu perco a ombreira? Não, aí não faz sentido Puto, eu comprei muito cedo Gastei dinheiro Fiz burris Bem, eu acho que uma hora ou outra Eu ia precisar acabar comprando mesmo Deixa eu ver Tem mais coisas aqui Habilidade Ah, tá Eu estou com 780 XP Deixa eu ver as habilidades do Atreus Trabalho em equipe Não, mano Mas eu não vou fazer Se eu peguei Deixa eu ver Só combate à distância Milha, piscina em R2 Para um ataque poderoso Que congele inimigos menores Por um curto período A gente causa dano pesado A todos os inimigos Segurei a armadura Para atacar com a machada Atingindo inimigo várias vezes Ah, isso é legal, hein, mano O ataque pesado Finaliza o combo de ataque R1, R1, R2 R1, 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 R2 Para executar Puta, essa Caraca, tem combate com o escuro também Piscina em R1 duas vezes Para romper o bloqueio Combate furioso Tá, e aqui é na fúria O fúria, por enquanto Está fazendo o que precisa fazer Eu vou comprar essa aqui Eu gostei dessa habilidade aqui Comprar Vai levar esse meu XP E tá valendo Ah, olha Esse ataque é maneiro demais, velho Você tá maluco Vambora Vamos Foi bom conhecer você, Brock Vou pensar em um nome Para o seu bicho Vamos chamar de gratidão de merda Ei, gratidão de merda Vem aqui Um gratidão de merda É um bom nome Isso aqui é para eu sair A gente não vai sair Vamos lá Vem cá Você me deixou lutando sozinho Deixei Com gente é diferente Mas todo o resto você enfrenta Até eu mandar parar ou morrermos Entendeu? Faça a sua parte ou vamos embora Entendi Porta travada Eita, eita Ai meu Deus Tirei o machado Ai meu Deus Calma Ah Será que eles vão esmagar? Será que vai esmagar eles? Ou eles vão pular para cá? Sai daqui Ah, o outro Ah, esse aqui eu derrubei Beleza, deu certo Nice strategy, bros Não Não Ai meu Deus Eles estão aí Eu deixei uma porta para trás Vocês estão vendo? Ainda bem que eu voltei Porque a gente deixou a coisa para trás Olha Eu tampei uma parede Legal isso aqui Olha aí Malandro Deixou um baú para trás Toda hora você deixa um bagulho para trás Mais aço maleável Isso é importante Porque é o que edita as armas Do Atreus Ah, mano, acaba Eita, isso é dos grandão Espera aí Fica aí Rapaz Não vem não Fica aí Não vem Tá, aqui eu já me saquei Beleza Tá, tem um baúzinho aqui Mas ali em cima já tem aqueles baús Que a gente tem que achar as runas, né? Ah, não trava a porta Nossa, mano Ali me faltou reações, mano Mais uma máscara? Boa, garoto Opa, de longe Aqui eu já vi um negocinho É ali o acirinho, não é? Tá Eu já peguei o que eu vou ter que fazer ali Ah, deixa eu me healar Deixa eu acessar isso aqui Beleza Beleza Ó o outro ali, ó Garoto Aí tá suave demais, hein, mano Vamos por aqui Que talvez eu... Aqui, ó O outro já tá aqui Ih, rapaz Tem um baúzinho pra cá Mano, eu sou o... Puzzles guy, bro Vambora, fião É importante, né, velho Porque esse jogo com fator RPG conta muito A arma tem muito pra evoluir também Eu peguei um nível só da arma e já... E já fez uma diferença Hidromel Você encontrou um dos três facos de hidromel Para aumentar sua fúria Puta, que maneiro Hidromel aumenta a fúria Caraca Por aqui, né Por aqui Por aqui É da hora que o moleque já tá me inspirando a mó cara ali Ele deve tá Pô, rapaz Tá de novo pegando esses baú A gente tem um... Tem que subir na montanha, mané Ah, tamo chegando já Uau Nunca cheguei tão perto de uma montanha É tão grande Queria que a mamãe visse isso Eu tô do qualquer medo Nossa, o Kratos é muito travadão, mano É filho dele Ele não consegue, tipo Falar uma palavra de apoio, tá ligado Ele não consegue dar um pouquinho de carinho pro moleque Que parada bizarra isso Que relacionamento estranho, velho Na moral Foda, né Ei, olha aquilo O que é isso? Garoto Olha Tem runas escritas na lateral O que diz nelas? Como somos Nós dois Nós três Sozinho eu nunca serei Um enigma? Hum Pode ter uma pista por aqui Acho que aqueles anéis Deviam estar girando Os anéis estão girando Pode voltar Já entendi Eu tenho que encaixar as paradinhas Você falta encaixar a última E a bagulho tá aqui embaixo Peraí, naquela engrenagem aqui Tá, errei a do meio Tá, errei a do meio, né Errei As duas acenderam? Tem runas Tem runas Garoto O que aquelas runas dizem? Ah É Família Não é uma pista É a resposta O que Sozinho eu nunca serei Né? Use sua faca pra desenhar as runas da areia Sério? Kinslow Aconteceu algo Maneiro 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 demais Deu certo Isso faz o God of War ser tão bom, né Apesar da porradaria História Também tem esses puzzles Que você tem que pensar Achar coisas Deixa eu ver se eu não deixei nada pra trás Só porque eu fui muito rápido Só uma admiração gráfica mesmo Porque o lugar é bonito pra cacete Vambora, mano Foi bom ter conhecido o Brock Mas Sair desse lugar é melhor ainda Isso já ficou para trás Mais uma face da margem Caraca, eu já achei quatro dessas máscaras, velho E se eu achar todas Eu vou ganhar um bônus de XP, não vou? Ah, não É 350 por cada face Ainda assim é interessante Ah, não Ou será que Ah, não É 350 quando eu encontrar todas Ok Eu não vou pegar essa vida Porque eu tô vida cheia Tá vendo um corvinho ali, ó Os olhos de Odin Mais um trabalho Os olhos e ouvidos do rei dos corvos estão em todo lado Beleza Uma porrada de corvo pra gente matar, então Pelo jeito Nem vi quantos, mas vamos aí Um de 51 Ok Um javali? Não sei Mas vou achar Um guerreiro deve manter as habilidades apuradas Ok Mais um troll Dário Essas trilhas são legais Que inimigo atacando Toma Estão preparados Cuidado 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 Aia! Ai! 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 Estrae ele, estrae ele, estrae ele, estrae! Estrae, estrae, estrae! Estrae, estrae, estrae! Estro desmaiando muito dano, velho! Aie, eu saí, usei! Estai sentando empurrada na bunda dele, mano! Estrae, estrae! Estrae, estrae! Estrae sentando empurrada na bunda dele, mano! E agora? E agora? Ataque único pesado Vamos ver o que isso aqui faz Bigorna de Ivald, aprimorar ataque único Desbloquear um ataque adicional, pressionar R2 Após golpe inicial Parece que é o negócio aqui Equipei? Segura ali 1 e aperta o R2, beleza Nossa, que maneiro, velho Nossa, que louco, meus queridos Cadê eu? Aparece aqui Aperta aqui Gostaram? Segundo episódio de God of War Daqui a pouquinho tem mais, então não sai do canal Eu vou parar esse vídeo por aqui Porque eu gostei dessa luta E eu tô gravando isso antes do embarco cair Eu vou gravar essa luta pra postar num vídeo antes do embarco cair Depois eu vou voltar e vou fazer essa luta de novo Pro pré-embarco Enfim, manos, então eu vou parar por aqui Porque eu vou voltar aqui Pra gravar isso de novo E depois a gente volta a gravar a campanha Mas hoje ainda vai sair esse vídeo Lembrando, tem live no Facebook O jogo a gente vai detonar em vídeo aqui no YouTube Assim, sem cortes Muita gente pediu pra fazer Squad of War E lá no YouTube Eu estarei Lá no Facebook O link tá no topo da descrição Eu estarei ao vivo o dia inteiro jogando Fazendo desafios e mostrando pra vocês Coisas sobre o jogo Lembrando, God of War lança no dia 20 Faz a pré-venda que você ganha uma porrada de bônus Muito obrigado mais uma vez Playstation Por ter me fornecido o jogo E eu espero vocês aqui no próximo episódio Dessa série incrível Que eu tô destruindo meu canal Mas eu faço questão de ter um jogo tão bom Assim É nóis meus queridos Um beijo Contou alguma coisa aqui É nóis E tchau